Hoje eu vim fazer a minha compra na garagem do açaí com o meu marido mais chato do universo. Vou mostrar ele aqui. Veja a cara de animado dele. Ele está morrendo de sono. Deu um cedinho hoje. Vai ficar, vai ter mais energia agora. Aqui no garagem do açaí, quando a gente pede... Olha que lindo. Esses são os complementos. Eles dão a água de brinde e o mentos. Olha. Olha. Passo aqui para desejar feliz ano novo a todos que me seguem. Hein, Ayla? Hein, baby? Que seja um ano repleto de bênçãos. Que tudo o que você desejar para a sua vida aconteça em 2019. Ai, vlog! Estamos aqui na Orla de Bairro Novo para ver a queimada de fogos que vai começar daqui a alguns minutos. Todos os meninos estão aqui. Ayla, papai. Todo mundo. Esperamos 2019 chegar. Vai daí. Tchau. 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 Comprou um Zoncar, uma do HB20, 2015 e completão, é o Comfort Styler, mas está novinho. Vou rodar aqui para vocês verem. Só está com isso aqui na porta e isso aqui. Está usando os dois defeitos que tem. O resto está na mala bem grande. Vou colocar aqui dentro. Estamos indo lá para o Amoaras. Gui está na casa da vovó, que hoje é o sábado dela ficar com ele. Nham, Alice, Alinha. Olha, gente, eu compro muito esses vegetais congelados, que eles são a mão na roda. Aqui nesse tem ervilha, mas aí eu só retiro a ervilha, entendeu? Tem que ter cuidado que tem um dessa marca, que tem pedaço de frango, que tem açúcar e aditivos químicos. Mas esse daqui, sempre se atente quando comprar esses vegetais congelados, nos ingredientes. Veja que não tem. Os únicos ingredientes são os próprios vegetais, tá? E eu paguei em um quilo. Olha o valor. R$8,65. É muita emoção. Para uma pessoa. Só Jesus. Como assim? Ai, o melhor sair do universo. Meu bebê chegou. Ah, ah, ah. Sim, mamãe ama tanto esse neném, que a cara já molhou ali de água. Sim, mamãe ama muito. Amor Deus, um bebê. Um bebê maluco. Um bebê maluco. Hum! Dá um beijinho nela. Escreva seu nome, vai, escreva Escreva seu nome aí Isso Aila, escreva É uma caneta